Teve que o Lombardi botar a mão aí, né? Não teve jeito, né? Que boa, perdeu. Aí usou a linha ali. Falou aí, ai, que eu ganhei de um e outro youtuber que faz, não sei o que. Não deu jeito. Salve, salve, galera. Eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo. Aqui no canal. Essas bandidim. Rapaziada, é o seguinte, mano. Você tá vendo aí? O Lombardi falou que é um esgoto, por causa das bocas de lobo. Mas não é. É um córrego limpinho. Era limpinho, porque o Guibou tomou banho nele. Tem até agrião ali, pra quem gosta de comer. Tem um agrião ali na valeta. Vai rolar uma carne. Mano, é o seguinte, vocês duvidam que eu entro na água? Duvida? É, então vai ficar duvidando, porque eu já entrei. E se você não viu o vídeo passado, é esse que vai aparecer a imagem aqui do cardzinho. Bota aí, Titor. Bota a tub aí. Aí, ó. Esse aí, galera, é o vídeo que eu passei com a cabaneta dentro da água. Mano, atolou, mas eu tirei. Vai lá ver o vídeo que ficou pancada. E agora, mano, agora nós vamos fazer um bagulho louco. Por quê? Porque eu desafiei o Guibou, entrar lá dentro daquele tubo lá, e ele entrou. E, mano, apareceu uma cobra lá, bandida. E eu falei que ia fazer um churrasco pra ele, e eu vou arcar aquelas consequências. Aí, ó. Ó. E ele, lembrando que ele que escolheu o que ele queria de churrasco. O que ele queria de churrasco, Lombardi? Ah, galera, já vai ver aí. Ah, uma sacola de linguiça. É, bandido. Mano, é o seguinte, então nós vamos fazer aqui. Só que eu não vim pra fazer esse vídeo. Não, não vim, não. Porque é o vídeo que eu vim fazer. É, mano. Vocês são... Ah, é arrozal. É valeta. É valeta esgoto pra mim. Eu vi um mendigo defecar lá dentro. Então é um esgoto. É, vocês falam que não. Mano, mas o Lombardi, eu tinha arrumado isso aqui, ó. Tinha arrumado isso aqui, ó. E não deu jeito de pegar Lombardi, porque isso aqui, os caras botam. É de siri. É de caranguejo, Luz. O Lombardi arrumou um outro, mais top. Mais top. O Lombardi comprou um. Mano, ele ligou hoje, quando foi à noite, o Mercado Livre encostou. E o Mercado Livre era 5 mil. É, faixa. O Mercado Livre já encostou e trouxe a armadilha de lambaróvis. Lambaróvis. Tá aqui? Coloquei lá pra... Fazer um teste. Tá lá na boca de lobo. Porque aqui é muita correnteza. Não dá pra ver se tem peixe ou não. Então, mano, a gente vai deixar lá. E eu vou mostrar pra vocês, tintim por tintim, a gaiola. Que é uma gaiola. Mas vamos fazer esse churrasco. Vai pegar fogo aí, que bom. Já pegou? Cara, os vizinhos reclamaram dessa fumaceira aí. Tão, né, mano? Os caras vão achar que é show do Armandinho. Né? Mano, bora lá. Vamos fazer isso aí. Show do Armandinho, não sei. Mas fã do Armandinho... Ah, o que bom é. Vamos lá mostrar a armadilha ou não, mano? Ah, vamos lá. Vamos lá, eu vou lá mostrar. Eu vou ajudar aqui, ó. Tá, vamos lá que bom comigo, então. Vem aqui, desgraçado. Você não vai fazer nada. Mano, eu vou lá mostrar a armadilha pra vocês. A armadilha é top, mano. Melhor do que aquela que eu consegui, tá ligado? Muito melhor. Ah, bota, onde você tá? Eu tô longe. Tô em Chijucas. Tô longe. Aqui, ó. Aqui. Não, aqui não. Cadê? Cadê? Aquele poste ali, o Bruno Barr bateu a caminhonete dele. Bota o replay aí, editor, ele batendo a caminhonete dele aí. Pessoal, o bota é cagão, né, cara? Eu gosto da velocidade. Só tem tamanho. Cagou. Meu, botou no poste. Bateu no poste aqui, viado. Ah, não, eu só vi o mal, cara. Meu Deus do céu. Eu não vi o poste, mano. Eu não poste, velho. É? O Bruno Barr bateu, ele foi querer passar aqui. Hã? Você é fofoqueiro. Fofoqueiro, não. Eu sou servidor da comunicação. Comigo é assim. Bora lá, vamos lá ver. Pega lá, pega lá. Pega lá, porque eu não posso me molhar. É, tá tendo uma virose aí, gripe de todo mundo, pesteado, cagando mole e vomitando água. Mano, é o seguinte. É top. Vai parecer com aquela do Thiago Reis. Que porra é essa? Ô, Lobar, pegou. Pegou, olha lá, galera. Ah, mas é muito pequenininho isso aí. Pega um peixinho pra ele ir na mão, eu quero ver. E a mão entra aqui? Volta aqui. Olha. Tirar aqui. Olha aí. Olha que bonitinho, velho. Olha. Respira, peixinho. Respira. Ah, não. Como é que vai respirar? Tá fora da água, né? Olha aí, mano. Opa, opa, opa. Viu como passou rápido? Pegou, velho. Vou soltar ele ali pra ele respirar. Tu viu que pegou os peixes ali, né? Olha lá. Pegou. Mano, essa armadilha funciona, velho. E tu tá com o peixe aí? O que? Aperta que tu é meio japonês? Sou. Tem qualidade de comer esse peixe aí? Não. Então come, quero ver. Pera aí, mostra se ele é vivo. Ó. Aqui, ó. Aqui, tá morto. Já mordeu ele. Tem outro aí, lomba. Ó, pera aí. Mota se ele viu. Mota ele se batendo na mão aí. Ó. Tá vivo. Pô, comer. Nossa, que boa. Cara, eu já vi de tudo na minha vida. A gente tem que comer peixe. Eita. Que nojo. A gente curou a cara do lomba. Mano, tem coragem de comer um rato? Eu tenho. Tem coragem de comer um rato? Tem. Nossa, mano. Olha que cara corajoso. Então é um dia de sorte, porque eu arrumei um rato pra se correr. Ah, não. Ah, não quer mais. O peixe é bom? Que gosto que tem? Um gosto de peixe. Fala, não me diga. Nossa. Que, que... Ó, lomba, essa tua armadilha funciona, hein, mano? Hã? Vamos deixar aqui. Vamos deixar aí. Mano, a armadilha é igual do Tiago Reis. Tiago Reis copiou nós. Esse vídeo aqui nós já gravamos. Só que nós deixamos guardado, né, lomba? Aham. Esse vídeo aqui tá guardado já uns 5 anos. Tá, Tiago Reis? Mas você copiou a nossa armadilha. Por isso que eu rasguei a tua cama elástica. Quer dizer, mas... Será que eu já sabia que eu ia rasgar a cama elástica? Eu acho que eu já sabia. 5 anos atrás desse vídeo. Opa! Opa! Nossa, o que que é aqui? Aqui parece a... Indonésia? Os caras andam tudo sem capacete, lomba. Parece Indonésia, viado. Não, tem polícia. Peixe, tá gostoso? Tá bom. Porra, que bobo. Você é um cara que se ficar no mato não passa fome. Não. Né? Nossa, cara. Pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de comer um peixe assim. Eu não tenho coragem de comer piranha. Piranha tem. Peixe... E você? Piranha não. Piranha morde, né? Eu como peixe. É, vamos ver. Piranha morde, não. Mano, é isso aí. Vamos lá pros joás aqui. Sashimin, porra? Sashimin. É isso aí. Ah, os caras vão hatear aqui. Comer o peixe mais fresco que isso aí. Cara, tudo mundo sabe. Eu gosto de comer boto. Sai daí, ó. Sai daí. Vai comer o cão. Ei, os caras vão hatear. Comeu o peixinho. Ah, eu também tô com os mako hate. Não gosta de mim? Enfia o braço no bumbum e rasga até a nuca. Mano, é assim. Mano, é o seguinte. O peixinho tem um monte aí, né? E outra. Comeu, né? Que boa. Não foi fora. Mas vamos pro churrasco, mano. Vamos pro churrasco. Ó, aí sim, hein. Ó, que eu achei aqui. Nessa longa estrada da vida, vou correndo, não posso. Nossa. Cadê a carne? Sou linguista. É o colar do que boa. Bota o colar nele aí, lá, ó. Aí, ó. É medalhista. É medalhista, mano. Tá congelado. Ai, congelado. Pra quem comeu o peixe cru, vem querer se fazer. Ó, que boa. Lavou o pescoço, senão eu não vou comer seu linguizinho aí, cara. Né, Lombardi? O amor mata tudo, velho. Ah, é. Aí, ó. Galera, assim, como é bom a gente tá onde a gente quer, fazendo o que a gente quer. Não é com o que a gente quer, né? Brincadeira. É com vocês. Meus amigos. Lombardi e... Ele, Deus, quando era magrinho. É, velho. Eu também. Tá ligando. Mas aí, já tamo junto na caminhada. O que boa, depois que eu conheci a tua irmã, cara, de cavalo. Né? Ela tá fazendo marmita ainda? Tá. Tem cabelo dentro. Não. Não tem, eu tô brincando. Fica bravo. Mano, a marmita da irmã do Kibô é top. Aperta... Aperda não. É top. É pequenininha, mas alimenta bem. Né, Kibô? Ô. Ô. 14 pila. 14 pila? Posso. Tá, de grátis. Do jeito que a comida tá cara, tá barato, né? 14 contra uma armitona. Aí, mano, vamos comer um rango nisso. Que é o seguinte, eu tô com medo que chuva. Acho que não vai chover, né? Que chuva. Que chuva. E nós não conseguimos sair daqui. Porque, mano, vocês não viram como é que é vir pra cá. Mas é assim nisso, né, Lombardi? Cara, sabia que se a gente pegar e matar alguém... Não tô falando que é você. Fica tranquilo. Hipotético. É isso, é. Mas se não é pegar e matar alguém. E esconder aqui... Ninguém acha. Ou vai achar, depois do mês. E nem precisa esconder muito. É só largar na perda da estrada. Só que o problema é o seguinte, cara. Se for você, coisa que é hipoteticamente também. É. Você vai feder dobrado. Você não dá uma banho, tá ligado? O corpo já vem. Já cai fedendo. Ah, já. Ah, e aí, tá cheirando ainda. Mano, vamos dar ele aí, ó. Vamos comer a linguiçosa. Lembrando, hein. Esse churras aqui é a pedido do Kibô. É, foi a pedido do Kibô. E ele escolheu o que ele queria comer. Senão tem ninguém que falar. Ah, mas churrasco que ele quis. Bom, pessoal, reclama da boca cheia também. Tá ligado, mano? Eu vou falar bem real pra vocês. Se vocês acharem, o Kibô é youtuber. É, The Rock Brasil. Eu não acredito que ele vai dar pra santação adorante, cara. Vai precisando disso aí pra acender o fogo e tu não avisou. Ó, lá em cima dá uma explosão. Não, não, agora na carne, viado. Mano, mas é o seguinte. Não, que bom. Não, não, não. É o seguinte. Mano, os caras acharem, o Kibô é youtuber. Mano, eu sou o único youtuber pobre que anda no meio dos ricos, velho. E é o seguinte. Lá em casa, nós adoramos. Não sei se vocês também, Lomba. Ó, pra ti. Obrigado. O que que é isso aí? Vagem? Vagem. Vagem. Vem de um dar aqui no pé aqui, ó. Olha aí, cara. Ei, não sei se vocês também, Lomba. Mas nós lá em casa adoramos, mano. Papo reto. Uma linguiça com pão e coca. Ótimo. Top, né? Ótimo. Olha só a vagem que o Lomba me deu. Tá podre, ó. Ó, achou um parede que rouba ali o pneu. O que? Um laranjinha. Quem que é laranjinha? Tem um cara que é o que manda e tem um laranjinha que roubou o pneu. Ó, nem pra comprar coca, que boa. Pelo amor de Deus. Não, não, gente. Ó, eu não tomo esses referentes. Mentira, o que eu mais gosto é a laranjinha da serra. Como a gente não tem a da serra, vai o Max. É isso aí. Vamos comer linguiça, o que nós vamos fazer ali. A boca, a grega tá limpa. E vamos dar ali pra não tomar ele pra nós ir embora, né, mano? Que boa. É o seguinte, eu tenho uma missão pra você. Qual? O armadilha de peixe tá lá. Vai lá buscar lá. Pode levar minha câmera. Não vai derrubar na água, bicha. Ah, mas é prova das águas. Pode levar você a emagrecer, mano. Eu tô devagar, irmã, aqui. Fala, é devagar, irmã, gente. Fala. Eu vi que tu deu uma afinada. Sim, deu uma afinada de tua irmã, aquela galinha. Vai buscar a galinha. E lá vamos nós de novo na água. Ó, tá o sequinho já. Os caras me fazem de bobo. Nossa, mãe. É chão de labresc. Ó o tanto de labresc ali. Nossa, mãe. Trouxe aí. Não veio, né? Não veio nada agora. Que bom. Ele comeu? Tu comeu outro desgraçado. Tem outro ali. Que bom. Para de comer os peixes crus, velho. Que gosto que tem mesmo? É peixe mesmo? Gosto de peixe? Ah, porque... Cruas... Sabe o que tem gosto? Bota no meio dos dentes, quero ver. Para os caras ver. Ah, ah. Jair, vai. Erga a boca, viado. Ele não tá se batendo lá da boca. Ó. Meu Deus. Olha que outro aqui, ó. Tu gosta? Tio, rebota caralhado. Ó. Bota ele de uma vez, viado. Olha aí. Ah, ai. Meu Deus. Me chiu louco, mano. Ah, eu não vou. Tem coragem comer um, Loma? Não, eu também não. Eu também não. Que gosto que tem? Peixe mesmo? Normal? Tu gosta? Isso aí é bom, né? Para quem já beijou o furébis de uma vaca morta, né, cara? Isso aí não é nada, né? Ó, mais um, ó. Cara, tu tá hoje, ó. Meu, tu nem espera. Tem gosto de o que? Batatinha? Batatinha. É mentiroso. É peixe, é batatinha. Se decide. Mano, esses caras são loucos. Bom, a parada é o seguinte. A armadilha funcionou, né, Lomba? Agora nós vamos levar naquele esgoto que nós vai sempre. Lá vai dar bom, né? Legal, velho. É. Galera, vai dar. Boa, boa, boa. Vamos levar, né, Guilherme? Só que lá tu vai comer os grandão. Tem coragem de comer um cru. Claro. Mas olha, cara. Esse bicho aí, o que foi? Não, cru. Falei cru. Falei cru. Assim, são marotos. Mano, seguinte, eu vou finalizar o vídeo por aqui, ó. Porque até essa linguiça ficar pronta vai demorar as duas horas, né? E já tá aqui. Essa grelha tá limpa. Ai. Essa grelha tá bem limpinha também. Tá vendo, pai? Tá rindo, falando mal da tua grelha aqui. O esgoto tá reclamando da grelha. É, come peixe do esgoto e tá reclamando da grelha, mano. Mano, sabia que tá cheio de mosquito que tá mordendo minha bunda, minhas costas, tudo, velho. Sério mesmo? Sério. Sério mesmo. Porra que boa tu é. Falta de fome, peixe cru. Tá, se tu tá no meio do mato, passando fome, passando sede, tu não vai comer um peixe desenclu. Eu não. Eu ligo pro iFood. Tu tem dinheirão, mano? Ah, tenho, não. Tu é dinheirão, mano? Tá aí, se não tiver área. Se não tiver área, eu preciso emagrecer. Se não tiver área, vai pra cozinha, vai pra sala. É isso aí, é. Mano, eu vou finalizar o vídeo, que se não eu vou ficar enrolando aí. Que bom comer o peixe do porra, safado. Comer o peixe do esgoto, mano. E é isso aí. Tá ligado? Vamos voltar lá pra hora a outra valeta. Lá vai pegar com aquele, né? Com aquele, com aquela armadilha aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos finalizando por aqui. Tamo junto, é nóizinho. Pus!